A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec e comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. E Jesus nos conduz. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire. Ainda estamos nesse capítulo aí, complexo, importante, polêmico, que é o fenômeno, que na verdade é o capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, o tópico, que é um tópico bem complexo, que é o fenômeno de transporte. E nós estamos no item 98, no nono parágrafo, Miranda? É, lemos o oitavo, nono, agora será o décimo. Agora é o décimo? É. Décimo parágrafo. Todos vós espíritas, tá? Isso. Então, décimo parágrafo do item 98. Então, é uma mensagem de Erasto, tá? Kardec nos traz. E o Erasto diz o seguinte. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e entendeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tattilidade da matéria inerte. Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. E de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes piores do que aqueles, não me compete convencê-los e com eles não me ocupo. Um dia se deixarão convencer pela força da evidência, pois é preciso que se curvem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como já se inclinaram diante de outros fatos que, a princípio, repeliram. Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os fatos de transporte são raríssimos, porque as condições para a produção destes últimos são muito difíceis. Então, Erasto, mais uma vez, confirma que vários fenômenos físicos são mais fáceis de serem produzidos. Agora, o de transporte, Miranda, é muito mais complexo. É, porque a tangibilidade é você conseguir tocar, não é? Está tangível. Você faz a percepção visual e sensorial, toque. Agora, transporte realmente é algo porque atua em leis que a gente não tem essa frequência afinada nela. E que é muito difícil, Paulo Renato, para os espíritos explicarem detalhes que não tem palavras para eles expressarem como aquele fenômeno é produzido. Isso. É a mesma coisa, guardando aí relação à proporção, né, no campo do conhecimento, ao próprio passe, né, que é tão difundido nas casas espíritas. Nós acreditamos, muitas vezes, compreendê-lo, mas quando estudamos as obras do André Luiz, psicografadas pelo Chico, nós verificamos que pouco ou quase nada sabemos em profundidade do que seja a técnica de passe. De uma forma geral, nós ainda estamos presos aos formalismos, aos convencionalismos, as práticas instituídas pela instituição religiosa. Mas a técnica do passe mesmo, o próprio André Luiz relata para nós em muitos momentos que os benfeitores, aqueles técnicos do passe, quando fazem limpeza no ambiente para materialização, etc., o próprio domínio da mediunidade se refere a isso. Então, o próprio André Luiz vê os técnicos trabalhando, mas não consegue compreender bem o que está, as forças que ali estão se processando. Por isso que o Erasto fala aqui, aceitar como esses fenômenos de transporte, como nós aceitamos com facilidade os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. E hoje aceitamos a questão da própria gravidade, da lei da gravidade, aceitamos com muita naturalidade porque percebemos os fatos. Por isso que Kardec fala aqui, ele sempre se refere a essa palavra, fato. O fato é a evidência sensível, aquilo que você não consegue negar. Você pode se tentar dar em uma explicação distorcida da realidade, mas negar a existência dele, não. Então, o Erasto fala, aceite o fato que você vê. Embora as explicações existentes no momento não possam te satisfazer o raciocínio, aceite os fatos, continue pesquisando, estudando, porque a revelação, digamos assim, do conhecimento da origem do fato, como ele se dá, ela vai aparecer na hora mais oportuna. Vamos seguindo aqui, o Erasto continua dizendo o seguinte, Consequentemente, nenhum médium pode dizer que em tal hora ou em tal momento obterá um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí quase sempre se encontram elementos energicamente refratários, que paralisam os esforços do espírito, e com mais forte razão, a ação do médium. É claro que algumas pessoas vão lembrar aí do médium Saibaba, mas era um médium poderoso, assistido por espíritos também muito elevados. O próprio Moisés. Moisés, e que tinham um fim, um objetivo muito nobre, de despertar das consciências. Então, mas são médiums raros, como era Chico Xavier, e que produzem esses fenômenos, mas também de uma forma não tão simples assim. É porque realmente eles trazem uma mediunidade muito rara, com a assistência de espíritos muito elevados para a produção de determinados fenômenos. É interessante considerar isso que você falou, porque às vezes nós tendemos a acreditar que é o médium que faz o fenômeno. O médium não faz o fenômeno. Ele oferece as condições para que os espíritos manipulem as energias do médium, do ambiente e outras mais, do próprio mundo espiritual. O médium, repito, oferece as condições adequadas para que aquele espírito que saiba fazer, que saiba, tenha técnica para realizar o fenômeno, ele realiza. Porque às vezes a pessoa convida o médium, vamos lá, para fazer materializar, transportar tal coisa. Aqui e agora de qualquer jeito, em qualquer lugar. Achando que o médium tem essa possibilidade. E às vezes, infelizmente, o próprio médium deixa subentendido para aqueles que o procuram, que ele tem essa condição. E esse tipo de indução, indução de crença, às vezes a pessoa paga um preço caro por ele. Porque se a pessoa realmente tem alguma possibilidade de registrar o mundo espiritual, se ela começa a mentir em vantagens pessoais, ela pode arrumar algum problema a esse respeito. Por isso que Vianney fala, nada faço se Deus não permitir. É. O próprio apóstolo Tiago dizia isso. Nunca diga, farei tal coisa, vou para tal lugar. Diga antes, se Deus o permitir. É, e a gente leu no programa passado, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus falando que são técnicos especializados que produzem tais fenômenos. Não é qualquer espírito que vai produzir. Você pode ter o melhor médium ali, com as melhores condições. Até o simples passe, como o Paulo falou, os espíritos dizem que tem técnicos nessa área. Isso é muito, isso é claramente demonstrado no livro Missionários da Luz, lá no capítulo sobre passe, que se não me engano é o capítulo 20, no final do livro, onde nós vemos claramente que quem conduz o trabalho do passe são técnicos muito especializados e preparados. Que o médium, que está ali servindo de instrumento, quando muito ele não atrapalha. Se ele não atrapalhar, ele já está ajudando muito. Porque muitas vezes o próprio médium que está ali, ele tem que ser neutralizado, porque ele está tão doente, ele está tão perturbado, que as energias dele poderiam fazer mal. Isso foi transmitido. É, poderia fazer muito mal. É lamentável, a gente sabe disso, mas até o instrutor Alexandre fala no Missionários da Luz, que eles reconhecem que a boa vontade do médium, o desejo de ajudar, no caso dos encarnados, dá para se conduzir à tarefa. Mas no caso dos desencarnados que realmente fazem o trabalho do passe, não, não basta a boa vontade. É preciso um preparo muito grande. E eles mostram nesse capítulo 20, tudo que o espírito que trabalha com o passe precisa fazer, e tu fica até assustado. Fala assim, meu Deus, para trabalhar com o passe tem que fazer isso tudo? Mas aí ele diz, olha, estamos falando dos nossos irmãos do plano espiritual. Não estamos falando dos nossos irmãos. Porque se fosse cobrar o que eles colocaram ali para o desencarnado, ninguém pode dar passe. Não, é impossível. Por isso que ele deixou muito claro, olha, estou falando dos nossos irmãos. É a dosagem certa, nem para mais, nem para menos. É interessante que esses benfeitores dizem que a boa vontade basta, mas como ponto de partida. Como ponto de partida. Porque o médium tem a obrigação de se aperfeiçoar no campo intelectual e moral. Exatamente. Ele não pode simplesmente aparecer na reunião, na reunião de passe ou qualquer outra do gênero que lide com esses fenômenos, ele não pode ter a ideia de que ele é um simples instrumento. Muitas vezes nós temos essa ideia sendo apresentada por alguns companheiros da mediunidade, que eles afirmam que nas reuniões... Não é um instrumento inanimado, ele tem que fazer a partida. Aquelas reuniões chamadas mediúnicas, eles são simples instrumentos e que o controle todo e absoluto é dos espíritos. Não é bem assim. Interessante. O médium tem que ter a sua participação de aperfeiçoamento. Ele tem que estudar, tem que aprender. Se ele vai trabalhar com determinado fenômeno, com passe, por exemplo, ele tem que estudar o passe, ele precisa estudar o passe. Eu peguei aqui no capítulo, na verdade é o capítulo 19, 20 ao último capítulo do livro Missionários da Luz. E ele fala aqui sobre o que precisam os espíritos que trabalham no passe. Ele coloca assim, esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada. Isso é o livro Missionários da Luz, tá gente? Capítulo 19. Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Os espíritos que trabalham com isso precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhantes serviços se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Se fosse cobrar isso de nós, acabou. Ninguém dá passe. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosto, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Complicou de novo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Sem comentários. Meu Deus. Acendrado amor aos semelhantes. Pula. É melhor fazer igual a André Luiz, limpar vômito. É, é melhor. Se é que a gente pode fazer isso. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Quem é que pode dar passe? Estamos desempregados. Estaríamos desempregados. Olha, até para limpar, até para limpar tem técnica, viu? Porque você pode limpar contaminando. E aí... Tem feridas, você tem que saber como faz. E aí ele sabia que estava assustando o povo, né? Ele colocou o seguinte, ele falou assim, ó. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano, o plano espiritual, constituem exigências. Lá só pode trabalhar no passe se eu tiver essas qualidades aqui. Aqui não se pode fugir. Quando na esfera carnal, aí o nosso caso, né? Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, né? Sincera. Não é só boa vontade, é uma boa vontade sincera. Sem murmurar, sem reclamar. Em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, que se justifique em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, tá aí, né? É, o ideal é que, pelo menos, que nós tivéssemos a postura que Jesus teve quando chamaram ele de bom, né? Deu esse qualificativo pra ele. Falou, bom é o pai. Então, às vezes, os médios, eles aceitam com muita facilidade os elogios. Quando deveríamos falar não bom, ou devemos agradecer a Deus, acima de tudo, a Jesus Cristo, e os Espíritos promoveram a cura, o alívio. E ele falou outra coisa importante aqui, ele fala assim, são muitos raros, porém, os companheiros encarnados, né? Que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos são, obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem que pede do candidato esforço laborioso do começo. Que é o que o Paulo Renato estava falando. Aí ele diz também, é importante isso aqui, claro que referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Quer dizer, nenhum de nós poderia atuar, né? Como eles atuam lá pelas nossas condições. Mas eles ficam felizes quando nós vamos ao encontro deles solicitando admissão nas tarefas de auxílio. Porque, desde que a gente queira ajudar, já é um progresso, né? Do espírito querendo ajudar de alguma maneira o seu próximo. É, e o desejo sincero de ajudar, ele envolve justamente o estudo, buscar os elementos necessários à compreensão daquilo que vai se fazer. Nós vimos o André Luiz se candidatando nos seus horários destinados ao seu repouso, entre as suas atividades, obrigações. Ele se candidatava para fazer esse, aquele curso, participar dessa ou daquela excursão de auxílio. Ele tem, tinha e tem as atividades obrigatórias dele em algum setor lá do plano espiritual. Mas, naquele momento chamado de lazer, que ele poderia, entre aspas, fazer qualquer coisa, ele estava estudando, né? Ele estava se esforçando para aprender mais sobre determinado assunto. É isso que nós deveríamos fazer. se nos candidatamos voluntariamente a algum trabalho na Casa Espírita, é preciso conhecer sempre mais para que sejamos os melhores instrumentos naquela área específica que nós elegemos. Nós não podemos nos contentarmos tão somente com aqueles minutos, com aquelas horas destinadas ao trabalho. Aí seria, é ilusão. É. Achar que está trabalhando, está dando trabalho. E não há um aperfeiçoamento. Às vezes a pessoa fala, eu estou há 30 anos nessa atividade, mas às vezes com a mesma incipiência do primeiro instante. Sem querer fazer julgamento de valor, mas às vezes com o mesmo nível de ignorância. Porque se dedicou de coração à atividade, foi sincera, mas em termos de crescimento espiritual... Se buscar desenvolver o próprio potencial, né? Foi útil, é o que os Espíritos falam. É preciso não só andar... É preciso não só acender a luz no coração do outro. Porque uma vez feito isso, o outro andará por si mesmo. Mas se a gente não acender a luz no próprio coração, nós vamos precisar da lanterna do outro, né? Então, antes de iluminar o outro, ou concomitantemente, é preciso iluminar a si mesmo. E muitas vezes a pessoa chega na esfera espiritual descobrindo, descobre que, embora na atividade do bem, pouco fez para si mesmo. Pouco bem fez para si mesmo. Então, claro que há sempre oportunidade de começar a fazer e refazer. Se não fez aqui e tomou ciência no mundo espiritual que eu preciso estudar melhor as tarefas em que estavam envolvidas, então vai estudar no mundo espiritual. Não tem jeito. É por isso que o que nós estamos aqui estudando agora e refletindo não é para você pensar em ninguém a não ser em você mesmo. É sempre voltado para nós mesmos. Isso é uma reflexão pessoal, né? Será que nós estamos nos dedicando como deveríamos no estudo, no esforço no bem, na nossa melhora íntima, moral, para sermos dignos de auxiliar nas tarefas? Isso é uma questão individual. Eu não posso aqui responder pelo Paulo Renato, pela Miranda, por nenhum de vocês. só posso responder por mim. Então que vocês parem e pensem em cada um de vocês que estão aí nos escutando. Estou fazendo o necessário? Essa é a pergunta. A Joana, quando se trata do passe, ela tem uma colocação que dizia assim, o portador de um perfume terminar da ação de perfumar está perfumado. Esse esforço é preservar em si o perfume, né? Sim. Colocando qualidades boas cada vez mais nele. É isso aí. É interessante isso, né? A pessoa... Nós temos a obrigação de desenvolver em nós as nossas capacidades, as nossas potencialidades e nos colocarmos na condição de um instrumento inerte. Instrumento inerte é, por exemplo, uma enxada, que quem lança a mão dela pode lançar a mão para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, o médium, especialmente, ele não deve ser um instrumento inerte, porque a sua condição de médium fará com que ele seja joguete, se torne joguete, se não tiver a vigilância necessária, ele se torne joguete dos interesses dos espíritos que queiram perturbar ao causar algum mal. Isso que a Miranda falou, né? O instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo 5, ele fala sobre isso, A questão do banho de luz que nós recebemos, da ajuda. E ele diz assim, eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que foram submetidos por meio do serviço espiritual com oração. Quer dizer, os companheiros saindo da casa espírita, o André Luiz observou que eles estavam iluminados, os encarnados. E o Alexandre explicou que aquela luz não é deles, não. Ela é um banho de luz que cada um recebeu. E ele diz o seguinte, se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil de ser e atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, em outros tempos, fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. E aí, por isso que a gente não consegue manter, porque não é nosso. É o empréstimo, né? De misericórdia aí que os espíritos tentam nos auxiliar. Às vezes a pessoa quer ser médio disso ou daquilo, mas esquece as condições, né? Ela só pensa no ato mecânico. Exatamente. Mas as condições para que se torne um instrumento adequado da vontade dos espíritos superiores, essas condições, muitas vezes, nós não estamos dispostos a segui-la. porque exige um sacrifício. E nós não estamos muito dispostos a sacrifícios. Imagina uma porta aberta, não é? Porque a porta, ela pode estar só com a frestinha de um centímetro. Aqueles que estão devidamente postados, a porta está totalmente aberta para que o sol penetre igualmente em todo o cômodo. Enquanto o Paulo Renato estava falando, eu lembrei, tipo assim, o instrumentador, o médico vai fazer uma cirurgia. Os instrumentos estão lá. A instrumentadora, o instrumentador vai passando o instrumento. Mas no caso dessa tarefa com Jesus, da mediunidade, o instrumento não é inanimado, não é uma pinça, não é um bisturi. Ele tem que interagir com quem está fazendo o uso dele, não é? E trocar essa energia para oferecer o melhor. A obra do André Luiz, a psicografia do Chico, é muito rica. dessas informações, dessas... São revelações, né? É muito rica e merece ser estudada com carinho e fazer essas comparações, essas análises. Realmente, precisamos nos debruçar sobre esses ensinos para saber em que momento nós pulamos tal conceito. Os saltos que nós demos e que não deveríamos ter dado na leitura. às vezes, nós temos muita pressa em ler o livro para acabar logo e começar outro. Mas é bom andar um pouco... Nesse campo, é bom andar com mais cuidado, com mais vagar. Não há prejuízo, ninguém vai perder nada por isso. Muito pelo contrário, vai ganhar. Isso que você falou estava na minha mente aqui, né? Talvez o nosso ouvinte possa estar pensando assim, poxa, eles podiam estar lendo o livro, né? Ficam aí falando, falando, mas o nosso objetivo aqui não é pressa. A gente não tem pressa em terminar de ler o livro dos médios, até porque quando a gente terminar, a gente começa de novo. Não é consumo de letras. A gente vai buscando a leitura do livro, fazendo uma série de reflexões sobre o que Kardec está nos trazendo e buscando refletir juntamente com outras obras que corroboram e nos ajudam a entender. Não temos pressa aqui, vamos caminhando devagar, lendo, estudando, tentando aprofundar o conhecimento e esse programa é uma benção. Os programas que estudam as obras de Kardec é a possibilidade que você tem de ir na sua casa a qualquer hora, né? Você pode acessar o canal do YouTube, da Rádio Rio de Janeiro e ir lá na playlist do programa Luz na Penumbra a qualquer hora e estudar, né? Refletir com a gente, não somos aqui os donos da verdade, estamos estudando juntos, não é? Então, vamos dando uma parada por aqui que o nosso tempo já acabou, mas voltaremos firmes e fortes para dar continuidade aí aos estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Até semana que vem, muita paz a todos. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astrina Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando aos ouvintes que participem do Clube da Fraternidade. já chegamos a 41 mil, né? 41 mil. Bom, esses números eu não tenho, né? O Eduardo já falou que já chegamos a 41 mil. Traga uma pessoa, um amigo que queira colaborar conosco, tá? Pelo número 3386-1422. 3386-1422. Astênio, paramos? Nós paramos no nosso último encontro na Revista Espírita de julho de 1858. Você vê que estamos acabando o primeiro semestre de julho de 1858. Quase uma reencarnação, né? É. E nós estávamos estudando o que nessa Revista de julho Kardec intitulou de correspondência porque ele transcreveu algumas cartas importantes, interessantes da época e a última carta que nós analisamos, que nós lemos foi a carta do Sr. Jobar, né? Que era uma pessoa a quem o Allan Kardec admirava muito, né? Ele era engenheiro, enfim, tinha livros publicados, era um intelectual muito respeitado da época, né? E no final dessa carta, que nós vimos no nosso último programa, o Sr. Jobar informou ao Kardec que ele voltaria posteriormente a trazer mais informações a respeito daquele caso do Sr. Bader, que era, se lembra do Bader? Ninguém esquece desse caso, né? Esse caso. É. O Sr. Bader, durante algum tempo, antes de desencarnar, ficava muito na janela, era uma janela de vida, ele olhando para a rua e depois dele desencarnado, a vizinha continuava vendo ele lá na janela, né? Exatamente. Então, e aí a gente verificou depois que era uma questão mais de eletricidade, essa coisa toda, mas o, como o Jobar era parente do Bader, ele disse que ia trazer mais algumas informações sobre o Bader. É. Então, tendo terminado essa carta do Sr. Jobar, o Kardec faz alguns comentários sobre a carta, e diz o seguinte, seria supérfluo, seria desnecessário, qualquer comentário sobre esta carta. Então, Kardec achou que a carta estava tão clara, tão sensata, que não valeria a pena gastar tempo. Questionar. Então, seria supérfluo qualquer comentário sobre esta carta. Cada um apreciará sua importância e saberá encontrar, sem dificuldade, essa profundeza e essa sagacidade que, aliadas aos mais nobres pensamentos, conquistaram para o autor tão honrosa posição entre seus contemporâneos. Então, a gente vê que Kardec realmente o admirava. Podemos nos gabar, olha só essa posição, essa colocação do Kardec. Podemos nos gabar de ser loucos a maneira por que entendem os adversários quando temos tais companheiros de infortúnio. Ou seja, ele fala assim, chamam-me ou chamam-nos de loucos, mas quando nós temos, contamos entre os loucos um senhor Jobar, nós ficamos felizes de sermos loucos. Nós somos loucos. Estamos em boa companhia. Bom, aí Kardec prossegue nesses rápidos comentários dizendo o seguinte, há esta observação do senhor Jobar. Aí ele coloca dois pontos e abre aspas que é para ele transcrever uma observação do senhor Jobar que se encontra nessa carta do senhor Jobar. Então, a observação do senhor Jobar foi a seguinte, podemos entrar em comunicação com os espíritos? Eis aí toda a questão. Vede e observai. Então, essa foi a observação do senhor Jobar na carta, repetindo a observação. Podemos entrar em comunicação com os espíritos? Eis aí toda a questão. Vede e observai. Aí Kardec disse, acrescentaremos. Então, a esta observação Kardec acrescentaria, as comunicações com os seres do mundo invisível não são uma descoberta nem uma invenção moderna. Têm sido praticadas desde a mais remota antiguidade por homens que foram mestres na filosofia e cujos nomes invocamos diariamente em respeito à sua autoridade. Por que razão aquilo que então se passava não mais poderia repetir-se hoje? Então, Kardec certamente nesse momento pensava pelo menos em Sócrates e Platão. Sim. Então, porque o Sócrates deixava comunicava, revelava claramente que ele tinha contato com os espíritos. O seu Daimon. É, o Daimon, né? Que ele que seria o guia espiritual dele. Exatamente. Então, muito do que ele ensinava como filósofo, ele afirmava claramente que não saía da cabeça dele, que ele aprendia com esse mestre invisível dele. Era intuitivo, né? Ele conversava mesmo. Ele conversava com Daimon. E aí, o Kardec prossegue, conclui, na verdade, essa observação dele, esse comentário sobre a carta do Sr. Jobar, dizendo o seguinte, bom, aqui, na verdade, ele já até introduz a carta seguinte, a outra carta, porque ele fala assim, a carta seguinte foi nos endereçada por um de nossos assinantes. A gente vai ver no final que esse assinante era o Sr. Marius M, né? Então, a carta seguinte foi nos endereçada por um de nossos assinantes. Visto conter uma parte instrutiva, a carta continha uma parte instrutiva, que pode interessar a maioria dos leitores, e sendo uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita, acreditamos dever publicá-la na íntegra, respondendo para todos as diversas perguntas que encerra. Então, Kardec pega aqui uma carta do Sr. Marius M e publica na íntegra. Antes de nós começarmos a ler a carta do Sr. Marius M, vale a pena a gente só lembrar em relação ao Jobar ainda, que lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, entre as comunicações dos Espíritos felizes, estão algumas comunicações do Sr. Jobar. Então, quando escreveu o livro O Céu e o Inferno, o Sr. Jobar já tinha desencarnado, já tinha se comunicado e estava, de fato, entre os Espíritos felizes, o que mostra que Kardec não se enganou em relação ao valor espiritual dele. Bom, aqui em 24 de junho de 1858, a gente nota que a gente está lendo a revista de julho de 1858, Kardec está publicando uma carta que ele recebeu no mês anterior. Então, bordou 24 de junho de 1858. Senhor e caro confrade em Espiritismo. Não confrade, então, seria irmão, né? Então, esse Sr. Mários já está chamando Kardec de irmão de confrade naquele tempo, né? Senhor e caro confrade em Espiritismo. Certamente permitireis a um de vossos assinantes e a um de vossos leitores mais atentos que nos dê esse título, que vos dê esse título, o título de confrade, essa intimidade de chamar de irmão e tal, que vos dê esse título, porquanto essa doutrina admirável há de enlaçar fraternalmente todos os que a compreendem e praticam. Então, a gente nota que o Mários, pelo entendimento que ele tinha da doutrina nascente ainda, ele entendia que ele e Kardec, como todos os demais espíritas, seriam irmãos. não faria sentido ele chamar Kardec de mestre e disso e daquilo, porque em doutrina espírita eram apenas irmãos. Não existe isso. Bom, prossegue o senhor Mários. Em um dos vossos números anteriores, falastes de desenhos extraordinários feitos pelo senhor Victoria Sardu. Nós já trouxemos isso aqui realmente nos números anteriores de 1858. Em que falar dos desenhos a respeito de Júpiter, essa coisa toda, né? Então, em um dos nossos números, um dos vossos números anteriores, falastes de desenhos extraordinários feitos pelo senhor Victoria Sardu, representando habitações do planeta Júpiter. A descrição que nos fizestes, como certamente há muitos outros, dá-nos a vontade de os conhecer, de conhecer os desenhos, tá? Porque Kardec, ele apenas descreveu os desenhos do senhor Sardu, psicografados, ou pictografado pelo senhor Sardu, mas ele não publicou os próprios desenhos, né? Então, a descrição que nos fizestes, como certamente há muitos outros, dá-nos a vontade de os conhecer. Poderias dizer-nos se esse senhor, Sardu, tem intenção de os publicar? Não duvido que alcançarão grande sucesso, tendo em vista a extensão que a cada dia tomam as crenças espíritas. seria o complemento necessário da descrição tão sedutora que os espíritos deram desse mundo feliz, né? Então, eu falo assim, poxa, só pela descrição, a gente já fica bastante contente por verificar que existem mundos melhores do que a Terra, muito melhores do que a Terra. Isso nós temos oportunidade, então. Astênio, que os espíritos vão para lá também. Sim, e que... Não é retido à Terra. Sim, e que qualquer um de nós pode ir, né? Basta uma certa melhoria, né? Exatamente. Uma redução de teimosia no erro, não é isso? Exatamente. Então, ele fala que esses desenhos, se fossem publicados, seria o complemento necessário da descrição tão sedutora que os espíritos deram desse mundo feliz. E a gente observa que ele fala os espíritos, então não foi um espírito só, porque quando é um espírito só, não passou ainda pelo crivo da universalidade, esse tipo de coisa. é verdade. Bom, divusei, meu caro senhor, a respeito, então, isso ainda é o senhor Mários falando, divusei, meu caro senhor, a respeito, que há cerca de 18 meses evocamos em nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado, parente nosso, morto em 1756. então se ele fala que ele estava escrevendo aqui em 1858, em junho de 1858, o parente havia desencarnado em 1756, ou seja, já tinha mais de 100 anos que o parente havia desencarnado, mas ele falou que evocou há 18 meses, então eu tinha provavelmente exatamente 100 anos que o parente tinha desencarnado. Então divusei, meu caro senhor, a respeito, que há cerca de 18 meses evocamos em nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado, parente nosso, morto em 1756, que em vida foi um modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não tenha alcançado lugar na história. Disse-nos que estava encarnado em Júpiter, a gente estava acabando de falar, que Júpiter não está fechado para a gente, está aqui o juiz parente do senhor Mários, informando que estava habitando em Júpiter. Isso mostra que não importa a classe social, ele era um juiz, era um homem de cultura e teve acesso, galgou por méritos. Sim, provavelmente era um juiz justo, não era um juiz que demorava para julgar os processos. Então vamos lá. Disse-nos que estava encarnado em Júpiter e deu-nos um ensinamento moral de admirável a sua sabedoria em tudo conforme ao que encerra o vosso tão precioso o Livro dos Espíritos. Então a gente nota que ele já usava como referência o Livro dos Espíritos para poder julgar o próprio parente que estava se manifestando. Tivemos naturalmente a curiosidade de pedir-lhe algumas informações sobre o estado do mundo em que habita, o que fez com extrema complacência. Então a gente observa aqui que ele pediu ao parente que afirmou que estava habitando em Júpiter que ele descrevesse Júpiter muito tempo antes do senhor Sardu receber os desenhos de Júpiter. Ora, julgai nossa surpresa e alegria quando lemos em vossa revista a revista espírita uma descrição absolutamente idêntica daquele planeta pelo menos em suas linhas gerais uma vez que como vós não havíamos levado tão longe essas questões. Tudo ali é conforme ao físico e à moral até mesmo à condição dos animais. mencionou inclusive as habitações aéreas das quais não falais. Então o parente ainda foi mais longe informando que em Júpiter existiam habitações aéreas que nessa publicação do Kardec não mencionava as habitações aéreas. Como houvesse certos assuntos que tínhamos dificuldade de compreender nosso parente aditou essas palavras notáveis. Então ele bota dois pontos e abre aspas porque agora seriam palavras do parente. Não é de admirar que não compreendais as coisas para as quais vossos sentidos não foram feitos. Porém, à medida que avançardes em ciência, compreendê-las eis melhor pelo pensamento e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Não vem longe o tempo em que recebereis esclarecimentos mais completos sobre esse ponto. Os espíritos estão encarregados de vos instruir a respeito a fim de vos dar um objetivo e vos estimular ao bem. Aí fechou aspas porque essas foram as palavras notáveis do parente desencarnado que habitava Júpiter. Do juiz, né? É, do juiz. E notem que ele estando habitando Júpiter sabia do movimento espírita que estava se instalando quando ele diz os espíritos estão encarregados de vos instruir a respeito a fim de vos dar um objetivo e vos estimular ao bem. Então ele informou assim que os espíritos trariam mais informações a respeito daquilo que ele estava falando. Por isso que o senhor Mários ficou tão encantado quando ele viu na revista espírita Kardec trazendo informações dos espíritos sobre Júpiter. E eles não se falaram, né? Não, não. Então ele se surpreendeu que era igualzinho ou semelhante às colocações de Kardec. Sim, e que fecha aquela regrinha de ouro estabelecida pelo Kardec que só devemos divulgar alguma coisa quando você já fez comparação quando mais de um espírito através de médias diferentes já falaram a mesma coisa e daí por diante. eu me recordo agora as tem de Chico Xavier em um trecho em que ele disse até recentemente que a Terra se não tivéssemos a guerra ela teria um êxito grande no processo da evolução nós entraríamos em contato com outros planetas que há muitas moradas então Júpiter já era um planeta melhor em que as pessoas boas iam para lá sim, é nós lendo o próprio livro O Céu e o Inferno lá na parte dos Espíritos Felizes e lendo a revista Espírita a gente aqui e ali se depara com um fato de um terráqueo que ao desencarnar foi habitar Júpiter e não apenas Júpiter outros planetas tão felizes quanto Júpiter exatamente bom então esse parágrafo o nosso Mários ele completou esse parágrafo dizendo o seguinte lendo a vossa descrição e o anúncio dos desenhos de que falais pensamos naturalmente que esse tempo havia chegado nesse tempo que o parente lá havia informado que os Espíritos trariam maiores informações ele considerou que estava confirmado aquilo que o parente havia dito 18 meses atrás bom certamente isso aqui ainda seu Mários falando certamente os incrédulos censurarão esse paraíso dos Espíritos ele está chamando Júpiter de paraíso dos Espíritos porque pelo que se descreve é uma belezura é muito melhor do que o céu descrito pelos antigos bom então certamente os incrédulos censurarão esse paraíso dos Espíritos como tudo criticam inclusive a imortalidade critico a imortalidade e até mesmo as coisas mais santas sei muito bem que nada prova materialmente a veracidade dessa descrição entretanto para todos os que creem na existência e nas revelações dos Espíritos essa coincidência não é um convite a reflexão não é uma prova mas dá para refletir isso existe alguma coisa e lógico nisso pelo contrário se nós evoluímos se nós vamos encontrando condições de vidas melhores quanto mais evoluirmos então por que a vida em Júpiter não seria desse modo e por que nós encarnados estamos tentando hoje hoje em século XXI irmos a outros planetas e os desencarnados que morreram e tiveram mérito para ocupar outros planetas então ele antecipou coisas que já estavam acontecendo e que futuramente nós vamos ter isso como normalidade prossegue o Sr. Mários fazemos uma ideia dos países que nunca vimos pela descrição dos viajantes desde que haja coincidência entre eles entre os viajantes por que não se daria o mesmo em relação aos Espíritos no estado sob o qual nos descrevem o planeta Júpiter haverá qualquer coisa que repugne a razão não tudo está conforme a ideia que nos dão das existências mais perfeitas direi mais conforme as escrituras que faço questão de um dia demonstrar então ele fazia um paralelo com o que constava das escrituras dizendo que essa descrição dos Espíritos de algum modo confirmava o que estava nas escrituras a mim isso parece tão lógico e tão consolador que seria penoso renunciar à esperança de habitar esse mundo afortunado onde não há maus nem invejosos nem inimigos nem egoístas nem hipócritas eis porque me esforço para um dia merecer viver nesse lugar então nós chegamos à conclusão que uma vez que ele está convencido de que num mundo tipo Júpiter não há maus nem invejosos nem inimigos nem egoístas nem hipócritas etc que ele já estava se esforçando para não ser mal não ser egoísta não ser hipócrita a fim de ele ter merecimento de habitar um mundo desse então Astério nós podemos dizer que esse planeta ele já era de regeneração né o Júpiter muito mais era um mundo feliz dentro da escala espírita ele já era um mundo feliz no mundo de regeneração o mal não vai sobrepor sobre o bem no mundo de regeneração o mal ainda está presente a morte também mas não dessa forma que hoje nós vivemos sim porque para que nós possamos nos livrar desses processos que mais nos causam sofrimento em mundos como nós nós precisamos estar nos mundos da categoria de mundos felizes exatamente bom aí o nosso tempo voando como sempre né mas dá para te ler mais um parágrafo da carta tá bom então o Mário diz o seguinte em nosso pequeno círculo no círculo de estudos dele de prática da mediunidade né em nosso pequeno círculo quando algum de nós parece ter pensamentos muito materiais nós lhe dizemos aí ele bota dois pontos e abre aspas cuidado senão não ireis para Júpiter então eles faziam uma brincadeira entre eles né quando você não vai cuidado que você vai atrasar a sua ida bom e somos felizes em pensar que esse futuro nos está reservado quando não na próxima etapa na próxima encarnação né pelo menos em uma das seguintes obrigado pois a voz meu caro irmão por nos ter desaberto esse novo caminho da esperança que beleza quem é inteligente é inteligente que beleza é tão bom a gente saber que a vida é a vida né continua sempre a vida e ninguém morre e para quem se afirma cristão pelo menos parece que 70% da população do planeta se afirma cristã isso aqui é a confirmação de que quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu já teria dito ou seja se a terra fosse a única morada eu já teria dito olha o universo vocês são os únicos o universo é um deserto só tem vida na terra e o universo ao contrário purulam vidas é mas meu amigo como o nosso tempo acabou pois é nós ficamos por aqui você vai dar continuidade isso a gente vai continuar lendo essa carta no próximo conto é e meus amigos meus irmãos muito obrigado por vocês ouvirem e estudarem conosco e lembrando que o clube da fraternidade precisa de vocês 3386 1422 eu me despeço a Maurício Santos e Astênio Evangelista de Oliveira muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra 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 Luz na Penumbra